E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje pessoal. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de vídeo noturno de reabastecimento aéreo. Hoje é quarta-feira e vamos fazer o vídeo de reabastecimento aéreo noturno do FA-18C Hornet, essa máquina que está na sua frente aqui. Antes de eu carregar a missão, só eu conferir algumas coisinhas lá. Espera aí, essa aqui, deixa eu ver como é que ele está aqui, 55Y, Revo, é 251, 251, só ver as minhas configurações do rádio, 251 é o preset 18. Deixa eu ver se eu estou com óculos, aqui ó, quando você voa à noite você tem que habilitar esse aqui ó, NVG. E nós vamos colocar um tanque da 13 mil, vou colocar esse tanque aqui, eu esvaziei ele na proporção aqui, então quando eu encher, olha lá ó, 13 mil libras. O vídeo tem que ser coitinho, pessoal, que é vídeo noturno, sabe como é que é, né? Espera aí, deixa eu reduzir mais isso aqui, agora sim. Só conferir os meus controles, não é? Espera aí. Controles que eu preciso é lanterna, óculos de visão noturna, ganho e depreciação. No caso do F18, se você não quiser usar o óculos, você pode ligar a luz da sonda de reabastecimento sua, do receptáculo, que é esse aqui ó, ligado, desligado, ligado, desligado. Essa aqui é a luz que sai lá da sonda, você pode desligar e ligar ela, facilitar. Às vezes você tende a usar o óculos, você desliga, às vezes você não quer usar o óculos, você liga. Mas isso é cada caso num caso, né? Deixa eu carregar a missão aqui. Naquele esquema, pessoal, compartilha o vídeo. Clica no sininho aí para receber notificações e assina o canal. Sabe como é que é, o YouTube não notifica ninguém, não. Mas naquele esquema, bora lá. Let's fly! Vamos voar! Vamos voar! Beleza, só configurar uns negócios aqui. Opa, sem você. Mapa, mapa... 5... Acho que 80 dá. O óculos... Ih, óculos e lanterna fica complicado, né? O óculos está ok. Mais, menos. Acho que aqui está bom. Vamos testar a sonda. Espera aí. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês lá. Está vendo a luz ligada nela? Desliguei. Liguei. Liguei. Desliguei. Desliguei. Liguei. Está desligada. O que mais que eu preciso? Conferir. Está tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Nesse escuridão aqui, né? Mas com a lanterna, ó. Vem para cá. Beleza. Está tudo aqui. Vamos decolar. Estamos na runway aqui, então não precisa pedir permissão. Espera aí, espera aí. Deixa eu desligar o negócio aqui. Não precisa de esquina. Espera aí, acho que eu desliguei a luz errada. Ah, já sei o que é. A mesma luz que liga lá, desliga a sonda também. Esqueci. Esqueci, não. Eu acho que eu nem sabia. Agora sim. Essa aqui é o que é. Bora lá. Vamos subir. Let's fly. Vamos voar. Reabastecimento noturno. FA-18 C-Honald. Opa. Opa. Está difícil aqui hoje. O cara acha que é morcego. Bora lá, senhores. 140, 150, levanta a barata. Reconhendo o trem de pouso. Reconhendo o flap. Tirando o pós-combustão. Ver se eu consigo ligar o rádio aqui, nesse escuridão. Beleza. Pre-7 e 18. Aqui é o seguinte. O fio bacana é subir. Beleza. Vamos ver qual altitude que ele está e a velocidade. Arco, 4, 1. Enfield, 3, 1. Requestro de rejoin. Enfield, 3, 1. Arco, 4, 1. Proceed to pre-contact. 250 de velocidade média de aproximação. 16 mil pés. Nem está tão escuro assim não, pessoal. Tem até uma lua aqui que eu lembro de ter visto. Olha ela ali. A lua lá. É o Revo Moleza. 16 mil pés. Certo? Deixa eu ver se eu piloto e ligo o tacão aqui. TCN. Ligado. Vou trocar para a Y. O que eu quero é a banda Y. E meu tacão é 55. E dá Enter. A ilha aqui. Se eu ligar o TCN, a informação vai lá para o root. Aqui, ó. Tacão. E rumo. Agora é só subir. Ele está à minha esquerda. Deixa eu ir subindo aqui para nós ganhar tempo, pessoal. Para o vídeo ficar mais curto. Eu tenho a impressão que o F-18 tem uma ligeira deficiência de motor, filho. Em relação ao Super Hornet. Uma das coisas que fizeram foi aumentar a potência do motor, filho. Beleza? O avião-tanque está na nossa frente e indo para a esquerda, se não me engano. Eu tenho que subir para 16 mil pés. Estamos no mapa de nevada. São 20 horas agora, pessoal. Hora local, se não me engano. Exato. Ele está indo para a esquerda. Então, a gente vai atrás. Enquanto isso, a gente sobe. E ele está bem perto ali. Agora sim, ele está na nossa frente. Vou avisar para ele que eu estou aqui. Beleza. Estou aqui, viu? Só configurando os negócios aqui. Vamos subir. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos subir. E aí tem para a esquerda, ó. Então a gente vai também. A lua, dá uma foguinha, né, pessoal? Então a gente coloca uma luz aqui, senão fica complicado, vocês não vê. Eu tenho a impressão que ele está fazendo uma curva aqui. Só de ligar esse retrovisor aqui para não... Tirar a minha atenção, pessoal. Pronto. Deixa eu ver o óculos. Está vendo alguma coisa? Não está vendo nada, filho. Vamos chegar mais perto. TCS World, FR18C Hornet, fazendo vídeo de revastecimento noturno. Estamos aqui no mapa de nevada, são 20 horas. Mês de julho. Mês de revo aqui no canal. Já vi ele. Pontinho preto bem aqui. Vamos reduzindo aqui, senão a gente passa. Vamos. Aí, ali. Dá para ver? Vamos ver se ele autoriza E ele liga as luzes Então ligou as luzes Ele vai ligar as luzes em 04 De distância, você quer ver? Olha lá, ligou 05 É, é red Vou desligar isso aqui agora Dá pra ver as 3 luzes ali Mais perto, você não autoriza Autorizou que eu já estou vendo o verde lá Olha lá, as luzes aqui Já estou até vendo a sonda Você acredita? Rapaz, essa iluminação Descer, essa aqui é complicada Bora fazer o régua, pessoal Tenho que colocar 13 mil libras de combustível Engraçado, essa iluminação que tem aqui Não tem no KC-135 Escrevi uma coisa Olha lá, viu? Desliguei a luz da sonda Vou ligar a luz da sonda Olha lá Que luz, hein, filho Tá vendo? Vou desligar a luz da sonda Olha lá Vou ligar a luz da sonda O F-16 não tem esses recursos É justamente isso que eu estava comentando Esqueci o controle E tive de usar o óculos E estava numa situação que o óculos não ajudava Foi um révo Triste Sofrido Bora lá Visão periférica Não olha para o cesto Não deixa a aeronave cavalgar Visão periférica Não olha para o cesto Aperta um pouquinho E deixa ele ir Visão periférica Não olha para o cesto Mas quando estiver perto Tira a potência Opa Cabrita Tem problema não Tem problema não Mas está aqui só para isso Só para isso Acho que tinha de ajustar o banco também Não vou mexer com o banco agora Calma, filho Calma Que desespero é isso? Eu quero ficar folgado aqui Só isso Naquele esquema Conecta uma vez E só tira daqui Quando terminar Vamos ficar bem pertinho dele Olha lá Ele vai afastando Aí você tem que dar mais potência Não muito Esquece do tamanho do Hércules Não Um é grande demais Outro é pequeno demais Opa Segura a barata Está fazendo a curvinha dele Beleza 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 Se ficar assim Para mim Está bom 13 mil libras A velocidade Nesta 13 mil libras De combustível Na ponta Do dedo Aqui é rapidinho Pessoal Vídeo Rebo noturno Tem de ser curto Não é igual Durante o dia Pronto Obrigado 13 mil libras Não é 13 Redondo Não Mas sabe Como é que é Prontinho Acabou O nosso Reabastecimento Agora é só voltar Para casa Ou cumprir O resto Da missão No caso Aqui Vou parar O vídeo Naquele sistema Pessoal Compartilha O vídeo Gostou Dá o like Não gostou Dá o dislike Mas por favor Assina o canal Aí O youtube Pede Que a gente Peça Para vocês E leve-se bem Acesse a descrição Do meu vídeo Que você vai chegar Lá no meu canal Como vocês sabem O youtube Não notifica Ninguém Não Eu sou inscrito Em uma Dezenas De canal Inscrito Não recebo Notificação De nenhum Deles Valeu Osmãs Seba É Esse é osmãs É eles que ajudam A gente Lembre-se bem Pessoal Amanhã Tem mais vídeo De reabastecimento Do F-18 Não esquece Não Valeu Fui Tchau